Oi, seus lindos! Sou o time Tipo Dela Online, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Carol Stefanini, eu sou artista de lettering desse canal e no vídeo de hoje eu vou te mostrar, vocês vão pirar, vocês estão preparados? Um pedido de mais de mil reais que uma cliente fez na loja Tipo Dela e além desse pedido eu vou mostrar todos os detalhes dos produtos, das novidades que chegaram na loja Tipo Dela então já vai deixando o like, opa, vai deixando o like aqui se inscreve no canal também pra fazer parte da família Tipo Dela e não perder nada e ativa o sininho também pra receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar e aliás, se prepara porque a gente tá em outubro e várias surpresas estão por vir a começar pelo dia das crianças que já passou, mas as promoções ainda ficaram então fica aqui que eu vou te falar vários cupons de desconto pra você entrar na loja Tipo Dela e fazer o seu pedido também e não se esqueça que vai vir novidades por aí de novos desafios, workshop nacional de lettering e eu vou falar mais então, bora começar? Então vem comigo! Partiu começar a desbravar todos os materiais perfeitos que estão dentro dessa super caixa da papelaria e é loja Tipo Dela lembrando que se você gostar de qualquer material daqui é só você entrar no nosso site que tá aqui na descrição do vídeo é só você clicar lá, fazer seu pedido, montar seu carrinho se prepara porque eu vou liberar vários cupons de desconto pra vocês aqui nesse vídeo hoje e corre porque as coisas se esgotam muito rápido a gente envia pra todo o Brasil e agora bora participar né Lau? A gente tá aqui juntas pra mostrar pra vocês os brindes, enfim, tudo vamos começar então por esse kit maravilhoso de canetas brush elas são canetas brush de duas pontas, olha dual point ela vem com canetas de ponta pincel, né? brush e ponta rígida também aqui na embalagem dá pra ver as duas elas tem tinta aquarelável, olha só essa embalagem tem 12 cores e vem com uma caneta blender aqui no canto também olha que incrível sério, e são as cores que a gente mais acaba usando e se você mesclar essas cores você consegue cores novas, não é maravilhoso? incrível, irmã, eu amei esse aqui é outro kit maravilhoso que acabou de sair na loja, olha são os marcadores graph duo eles tem duas pontas, gente, olha que sensacional aqui atrás também dá pra vocês verem todas as cores olha que incrível e no mesmo marcador, vou até abrir aqui pra vocês esse estojinho, perfeito esse estojinho é tudo pra mim enfim, ele vem com duas pontas, ó uma rígida e uma chanfrada pra você acabar conseguindo aí fazer dois estilos de traços diferentes, né? e olha aqui as cores são extremamente fiéis a essas daqui das tampinhas e eu amo, eu uso muito esses marcadores pra colorir pra colorir os letrins, colorir personagens enfim, eu amo, olha que tudo preparados? olha isso é um kit completo de tinta acrílica olha que sensacional esse kit, ele tá disponível na papelaria em 24 cores e tem outros também, né, irmã? 12 cores enfim, eu vou abrir pra vocês verem porque eu sei que vocês gostam de unboxing, tá? esse aqui, ó tem que tomar bastante cuidado pra abrir bem embaladíssimo, né? bem embaladíssimo ai, irmã, que lindo olha que perfeição, meu Deus ai, essas cores de baixo pra mim são tudo gente, olha isso olha isso e essa marca é muito chiquérrima importada, ó é da Darley Roney olha aqui que maravilhoso sério tem aqui os tons, né, que vão dos mais escuros pros tons de azul e aqui embaixo é do branco, né até pra respectiva cor que acabou no azul olha que lindo isso eu tô surtando de apaixonada eu não sabia que esse kit era tão lindo assim e dá pra fazer vários tipos de trabalho pintura em tela dá pra fazer pintura em papel também porque tem bloco na papelaria que suporta tinta acrílica, tá super novidade também mas enfim eu amei isso aqui eu tô apaixonada, gente olha comenta aí qual dos materiais que tá sendo o seu favorito até agora qual que você mais queria do site e qual será o seu sonho de consumo de lá o meu já é esse aqui, ó já deixei aqui nos comentários eu amo olha só que sensacional que a cliente também escolheu vocês sabem que eu sou extremamente fã desses cadernos que são os cadernos personalizáveis eles vêm com 72 folhas 90 gramas as folhas e cada folha que você pode colocar nesse caderno vem num refil diferente essa aqui, por exemplo, ó é a folha quadriculada mas existem vários tipos de folhas essa aqui, por exemplo, do meu caderno, ó é a pontilhada e eu consigo tirar a folha do caderno e voltar ela pro caderno como se fosse um fichário então eu tenho parede desde quando eu comecei a trabalhar com arte guardada como portfólio por conta desses cadernos e o mais legal, né, irmã, que eles estão na promoção na loja sim, gente tem também tamanho A4, A5 com as mais variadas folhas a gente vende o refil separado também então corre pro site pra garantir o seu eu vou deixar o link de todos os materiais separadinhos pra vocês aqui na descrição do vídeo e é nóis partiu o próximo material olha só falando nele, galera ele tava aqui embaixo dos outros blocos na caixa e eu coloquei aqui, então, ó pra mostrar pra vocês com mais detalhe o caderno A4 dos personalizados olha, ele vem com 5 divisórias plásticas é igual esse aqui meu também, você tá vendo que eu uso muito eu faço muito a minha programação então vem com divisória olha que sensacional divisórias pra colocar aqui a sua programação, sua rotina eu amo esses cadernos como agenda, sabe? eu gosto muito as folhas tem 90 gramas tem 60 folhas e 6 divisórias tem também plastiquinhos folhas plásticas pra você guardar coisas então é como se fosse um fichário só que é ainda mais legal, né? pra artistas e olha que legal a cliente também escolheu folha vegetal esse tipo de folha é muito legal pra quem faz artes porque ele ajuda muito na transferência de uma arte pra outra de um papel pra outro tipo de uma arte finalizada de rascunho pra arte final, né? então essa folha é muito legal ela tem 90 gramas e ela é totalmente transparente pra te auxiliar aí nos seus trabalhos e a cliente também escolheu essas folhas aqui de 5 cores sortidas neon olha que lindas essas cores são papéis coloridos mesmo que servem pra arte pra dobradura e servem pra decoração de fotos quem me acompanha sabe que todos os meus vídeos aqui no canal ó eu coloco esse meio que forro eu forro, né? com folhas coloridas pra ficar bonito pra ficar bonito, né? pra fazer uma foto aí apresentável então quem quiser também tá disponível lá na loja tipo dela tem 180 gramas e várias cores diferentes eu também estou apaixonada por essas novidades aqui da loja tipo dela pra quem ainda não viu essa semana passada a gente lançou washtapes na loja olha que lindas e vieram várias estampas diferentes tá vendo? que são metalizadas lindas demais e tem ainda da coleção do Mickey olha isso, gente que coisa mais linda tem estampa geométrica com desenhinhos fofos tem flamingo tem abacaxi coração essas daqui foram as escolhas da cliente olha que legal que lindo eu me assinei uma vermelha tudo pra mim tudo pra mim também eu amei e olha não para por aí nas novidades a loja tipo dela também tá recheada de novos pincéis eu já ensinei várias vezes dicas pra vocês usarem pincéis nos seus trabalhos aqui no canal lá no meu Instagram no meu TikTok também vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais pra vocês acompanharem em todos os lugares não perderem nada mas enfim esses daqui são super legais eles são da DaVinci e dá pra ver que a cliente escolheu um pra cada tipo de arte esse aqui mais pra preenchimento esse pra detalhe e esse aqui pra um preenchimento mais delicado uma aquarelinha uma aquarelinha super profissionais os pincéis e tem vários kits diferentes lá no site é só você clicar aqui na descrição que vai estar tudo pra você calma que não acabou irmã olha olha gente mostra a cor mostra essa cor Mores olha esse daqui é uma aquarela líquida que chegou na loja e tá fazendo muito sucesso junto com os materiais de caligrafia que também tem aqui dá pra ver que a cliente já escolheu os dois cabos são novos esses cabos de irmã sim olha são novos são marmorizados olha lá que isso hein olha dourado e prata parece uma pedra preciosa muito lindo muito lindo mesmo eles são cabos de caligrafia né pra você colocar as penas os bicos de pena que também tem na loja então esse aqui é bem pequenininho pra monoline ó pra fazer uma linha padronizada mais arredondada arredondada tem esse aqui que é ponta chata também olha tá vendo o biquinho dela que lindo e tem também e tem também esse aqui que é clássico olha a ponta G famosa né hum eu amo eu treino bastante caligrafia mas esse não é meu forte né mas é super legal treinar porque a caligrafia é a base pro letrin né então se você quiser se especializar ainda mais fica aqui a dica desses materiais que estão disponíveis na loja e como eu tava falando essa é a tinta que usa pra escrever com essas essas pontas e essa aqui é maravilhosa gente ó não sei se vai dar pra ver no vídeo mas ela é dourada olha isso vou mexer tem que mexer porque a tinta é mais densa né e como é aquarela líquida a tinta desce aqui pro fundo então tem que mexer mas depois que mexe um pouquinho ó tá vendo perfeito super pigmentada né gente pelo vídeo não dá pra ver direito porque precisa de reflexo enfim bater luz do jeito certo mas ela é muito muito vibrante tem muito muito glitter aqui é pigmento dourado mesmo topzera vocês viram também que tem o conta gotas né que auxilia muito pra você não desperdiçar material uma dessa aqui gente dura tipo pra vida inteira e a cliente também escolheu isso aqui eu acho muito legal essa novidade da loja que é nanquim ó é tinta nanquim a prova d'água tá ó que mara e ela vem aqui líquida nesse potezinho pra você também fazer seus trabalhos com caligrafia trabalhos com pincéis que é muito famoso principalmente na escrita japonesa certo olha que sensacional aí vem aqui dentro o líquido ó lá ó não vai dar pra ver nada né porém está ali tá bom meninas porém sabemos que a cor é bem pigmentada bem pigmentada e pra finalizar esse pedido com chave de ouro não podia faltar né limpa tipo a limpa tipo gente essa aqui é uma borracha de massinha que ela não solta farelo é só você passar no caderno que vai tirar toda a sujeira do seu grafite do seu rascunho enfim é maravilhoso e acabou-se os materiais mas ainda não acabou as surpresas bora pros cupons de desconto e brindes olha que sensacional essa dona maleta amores bom como eu falei no começo do vídeo foi dia das crianças dia 12 agora porém as promoções e os brindes na loja tipo dela continuam e se você quiser ganhar essa maletinha exclusiva customizada e recheada de materiais aqui dentro você tem que correr pro site e usar o cupom maleta eu vou deixar aqui embaixo pra você usar o cupom anotadinho maleta aqui embaixo o link também da loja vai estar aqui na descrição do vídeo lembrando que pra você ganhar essa maleta você tem que usar o cupom e fazer as suas compras acima de 200 reais tá aí o cupom vai estar disponível pra você e cada caixinha dessa é uma caixinha de criatividade e ela vem com materiais diferentes dentro eu vou abrir essa aqui pra vocês verem o que tem dentro mas cada caixinha vem com material diferente pode ser uma caneta uma lapiseira ou mais de uma caneta enfim adesivos balinhas enfim é maravilhoso é tipo um baú da felicidade mesmo só que da criatividade ó ah calma e o mais legal é que esse baúzinho serve como estojo depois pra você guardar seus materiais e eu uso principalmente pra usar guardar né as minhas canetas pusca hum bora lá uou esse tá recheado hein irmã olha esses docinhos gente tudo pra mim ó gominha pirulito balinhas tem até essa bala aqui que é tipo tudo pra mim maravilhosa né gente ó vem com um pedaço de washi tape exclusiva só que essa washi tape é diferente porque ela é de tecido é muito maravilhosa ó vem com um clipezinho também pra você colocar no seu caderno marca a página vem com esses adesivos papéis autocolantes da estabilo ou também de outras marcas legais tá esse aqui é verde mas cada um vem com uma cor diferente enfim é muito bacana é esse aqui também veio com canetas ó tem essa aqui cisrap cor rosa tem essa aqui ó maravilhosa na cor azul não cinza hum olha que legal e tem também uma lapiseira da cisgraph 0.5 vem com vários clipezinhos adesivos e também com a nossa clássica mensagem para os artistas que nos acompanham olha que tudo pra mim ai eu amo essa aqui é uma artesinha minha que vai de presente pra todo mundo enfim como eu disse cada caixinha tem um material diferente com uma cor diferente e você pode adquirir a sua no site agora é só entrar lá www.tipodela.com.br e usar o cupom maleta e não se preocupe porque se você não quiser a maleta e quiser o desconto nós temos outro cupom pra você que é o Feliz 12 em comemoração no dia das crianças que te dá porcentagem de desconto também nas compras acima de 100 reais eu vou deixar aqui pra vocês e é isso isso aí seus lindos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo lembrando que se você gostou deixa o like aqui porque ele é muito importante pra mim ele apoia o meu trabalho e faz com que eu traga mais conteúdos bacanas pra vocês com mais interação então ó deixa o like não custa nada se inscreve no canal também pra gente bater a meta no final do ano com 200 mil inscritos eu acredito e você e olha não esquece também de ativar o sininho pra receber um aviso toda vez que um vídeo for ao ar tem muitas novidades chegando que eu tô preparando pra vocês então não perca ativa o sininho fechou e lembrando que se você gostou de qualquer material aqui é só correr pro nosso site www.tipodela.com.br usa os cupons de desconto que eu vou deixar aqui pra vocês mais uma vez pra adquirir a sua famosa maletinha personalizada e todos os outros materiais a gente tem poucas unidades das coisas que a gente mostrou porque como vocês viram os clientes estão fazendo compras bem grandonas aproveitando os cupons então não perde tempo e garante o seu também então é isso um grande beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo fui!